Menino do Rio Calor que provoca arrepio Um dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração, ninguém eterno flerte Adoro ver-te, menino vadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí seja aqui Tudo que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Quando te vejo, desejo o teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Tome esta canção como um beijo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Um dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração, coração de eterno flerte Adoro ver-te, menino vadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí seja aqui Tudo que sonhares Tudo que sonhares Um beijo Um beijo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Calor que provoca arrepio Coração, coração de eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí Seja aqui Logo Tudo que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Quando te vejo Desejo teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Tome esta canção Com um beijo Aplausos